Música E aí jovens firmeza, começando aqui de novo mais um Nomen Skars, vamos lá Já acabaram de chegar nessa base aqui né Lembrando que o Nomen Skars vai sair todo dia, pelo menos que eu pretendo que saia todo santo dia E... capítulo de 20 minutos mais ou menos Se vocês gostarem bastante da série, eu posso até acabar aumentando a frequência Mas como eu to com outras séries ainda, não consigo terminar as outras séries Pra iniciar essa, por enquanto vai ser... Ô caramba, tem que destruir? Carga da arma esgotada Carga da arma esgotada Carga da arma esgotada Pô, não tinha enchido esse feixe Tecnologia recarregada Fala, a luz Qual é uma troca de arma? Uma coisa que eu vou destruir É com outra arma Apareceu Disputar Interagir Interagir Tocha Não tem nada para trocar de arma? Tirar a granada, botando direito e recarregar X, alterar o modo de arma Ah tá, é a mesma arma Sabia que eles iam vir para a senha de mim Tô até esperando Se eu destruir uma florzinha ele já vem Primeira vez que eu luto contra eles Tchau 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 E eu consegui um fluido igualzinho Aquele que eu comprei Muito bom Minha reputação aumentou Acho que eu não deixei o sistema ativar Algo assim, eita Ah, destruiu uma sentinela Porra, destruí oito sentinelas Demorou, hein Cinco sentinelas aí, briguento Porra, eles que vieram para a senha de mim Não posso fazer nada Sabe que eu estou destruindo a propriedade pública Interessante, reputação com os Corvax 2 Muito bom Isso aqui não é nada Olha a tecnologia Foco de feixe, sim O processo de feixe de mineração se torna mais veloz Em materiais ricos em recursos O usuário extrairá elementos mais rapidamente Tiro cristais, afloramentos rochosos e vegetações planetárias Funciona automaticamente após a construção no inventário de multi-ferramentas do usuário Eu já posso construir Tem dois que eu posso construir Feixe de mineração e fortaleça para acelerar a destruição do terreno Pô, esse aqui é melhor Fala que eu tenho muito pouco espaço Não tem espaço mais para nada Como melhor a minha roupa Aliás, eu acho que é assim É, aqui ó Provavelmente eu devo ganhar alguma coisa para melhorar a minha roupa Aqui eu só posso aumentar a vida Tá, tá, tá A nave Isso aqui não deu para fazer Eridio Pô, eu tinha pegado aquela quantidade enorme de Eridio Não deu nem para nada Então A computação aumentou Só isso Beleza então É, dá para analisar tudo Rapaz Mas dá para conseguir uma grana depois Será que em algum momento eu vou entrar em uma jornada É, não é esse, né Olha, agora está indo muito rápido Nossa, maravilha de melhoria que eu peguei Esse é outro, que deve ter ferro para caramba Dá um pouquinho de recurso Nossa, muito ferro Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, seu filho da mãe Não quero nada com vocês, não Eu vou conseguir achar aqui Isso aqui é um mineral Eu vou dar para matar uns animais com isso aqui Nossa, eu posei Ah Vai filho Posso ir em um lugar totalmente horrível Acho que está bom Analisou Silicato Um pouquinho de silicato Um pouquinho de silicato Calma, falta não Só um mineral Nossa, está indo muito rápido Nossa, mano, muito lento Ó, maravilha Tô cheio de recurso, vou ali Vê esse sinal aqui Olha, tem um, aquilo aí também é recurso Ô, louco Maravilha Aqui perto Tem mais nada aqui perto É claro que eu não vou até lá andando, eu só vou destruir isso aqui primeiro Ah, nossa, perdi muita vida Tá precisando de silicatos Agora que eu percebi meu feixe de energia até mudou de cor Nossa, o outro planeta grandão que tava lá na órbita Só mais um pouquinho Beleza Ah, não vou nem ver de onde que eu to com esse dano Cadê minha nave? Secato Ah, ali Poxa, acho que eu me curei Ou curou sozinho, não sei Sei que isso aqui me cura Tchau 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 Não tem nem mais mesmo Não tem nem mais Eu não vou catar isso aqui Nossa depois da parte eu vou descobrir que isso aqui é raro pra caramba Eu vou ficar puto em não ter catado mais Mas eu Só vou catar isso Essa coluna aqui Tchau, Niquel Tchau, Niquel Nossa eu me perco muito fácil Da minha nave Cara, eu pusei certinho no lugar de pousar. Eu nem tinha visto, cara. Vamos dar uma se eu vou pegar aqui. Vai vir. Tem ninguém aqui? Ô louco. O selador de recarga Sigma diminui o tempo de recarga da munição de lança-raios. Os tendões do braço do usuário estão ligados aos sensores de lança-raios que fornecem uma carga elétrica de terminações nervosas com o clube de base utilizada. A porra, essa aqui é... Mas essa aqui é pra nave? Não entendi se era pra nave ou não. Opa. 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 Nossa, seria uma bomba desse aqui, hein. Quarenta e três mil. Puta. Se eu vender um pouquinho de coisa eu consigo comprar. Ah, vou comprar logo. Tem uma coisa melhor do que a minha eu já compro. Não vai rolar não. Só... Será que dá pra vender? Não quero nem saber do carinha ali do lado. Certeza que eu tenho coisa pra vender aqui. Titânio? Eu tenho titânio? Tenho. Treze mil. Tozinha e eridium. E eridium eu vou usar, plutonium eu também também vou usar. Níquel, que eu acabei de pegar. É, por enquanto eu não tenho nada pra fazer com o níquel, né? Vou vender. Pessoal eu volto naquele lugar lá e pego mais. O carbono é muito barato. Ouro, não tenho. Ouro é barato também Titânio, eu nem lembro onde eu peguei titânio Tudo pela... Aquela nova arma Nem vou ver o que tem para comprar Quero isso aqui Pelo menos que eu encontrei nova, eu já quero pegar Rádio de detecção do scanner é aumentado Nossa, um modulador de saída avançado filtra as informações locais de uma distância maior para o sistema de utilização do usuário Funcionou ativamente após a construção do inventário Maravilha, é isso que eu precisava A dano do laser de feixe de imigração aumenta durante o combate Curso de laser existente melhorado com ótica precisão e tal Feixe de imigração é fortalecido Nossa, essa aqui é bem melhor que a minha O que eu faço? O que eu faço? Não consigo tirar Pode acabar de fazer aquele negócio novo Não dá para tirar Só dá para comparar Minha nova ferramenta 7 slots Só que é bem melhor né Pronto, só troquei Não vou pensar nem duas vezes Parou Agora eu vejo o que ela tem para vender De energético, folha de karité, muitas coisas ia nada a ver É, na próxima vez que eu encontrar níquel eu vou pegar bastante Se eu não for atrás daquele último Não consigo distinguir se a entidade é feita de carne, máquina ou ambos Luzes piscam em seu visor Mas ela não se mexe, então sua cabeça acena mecanicamente apenas uma vez Em direção a um tablet próximo Para minha surpresa percebo que entendo o contexto que está nele Olho para a entidade querendo respostas Mas ela continua parada e em silêncio Suspeito que seja apenas um mensageiro E não o autor da mensagem O tablet também contém a planta de uma Nova tecnologia Um impropropulsor Pegue a planta Olha aí, instrução como viajar através das estrelas Isso é muito valioso Luzes azuis suaves percorrem a máscara do ser Não consigo ver o resto O prepropulsor, era isso que eu estava procurando Formar de proporcionar mais rápido que a luz Que permite que a nave ative a velocidade de dobra E soltar entre sistemas vizinhos Conselho a esse usuário Acesse os sistemas do impropropulsor Por meio do mapa galáctico Só preciso desse ressonador dinâmico Agora o Eridio já tem Ah, dá para empilhar as coisas Ah, dá para melhorar ainda mais Ah, dá para melhorar ainda mais Ah, dá para melhorar ainda mais Olha a minha arma antiga Ah, mas eu já tenho Acho que não preciso nuclear Maravilha Totalmente equipada Um traje novo, sei lá Não consegui nada para o traje Ah, agora eu sei fazer isso Ah, foi isso que eu ganhei Eu ganhei a capacidade de criar ainda Maravilha Maravilha Construa o impropropulsor Abasteça o impropropulsor Não consegui Vamos acelerar mais nada dele Marco da jornada com Sado Encontrou dois alienígenas Maravilha Algumas coisas que eu posso pegar ali Algumas coisas que eu posso pegar ali Essas salas que não dá para ir Passe do Atlas Passe do Atlas Sempre com passe do Atlas Alguém Olha que desse lado aqui tem Olha, consegui Consegui coordenadas Provavelmente para eu conseguir Mas qualquer estação Que eu fui antes Nossa Nossa Ta indo muito rápido Olha Só isso aqui que demora Nossa Agora vou conseguir o recurso arrodo em Sabe por que eu to pegando ferro? Eu não vou terminar de pegar isso Porque eu já to cheio de ferro Só que eu não to Será que ela tem Aqui tem alguma coisa para descobrir esse local? Olha só Preciso de um chip de bypass Vai ter um chip de bypass Só que ela não está comigo Está na nave Cadê? Chip de bypass Chip de bypass Chip de bypass Acho que eu fiz com o meu chip Acho que eu fiz com o meu chip Ai, maravilha Hackei Cumprimento de onda Decreção de marcos de abrigos ativos Prefixo de excitação de transmissão local Ativo Sinal de posto avançado colonial Ativo Detecção de marcos de antiguidade alienígenas Ativa Favor Selecionar o design Pretendido Posto avançado colonial Monolito Eu quero um monolito Opa Ah Ah É por isso que isso aqui serve Eles me mostram os locais Ah Eu posso tipo Hummm Interessante Hein Eu posso tipo Fazer mais Descortar Isso Descortar É difícil De lembrar Aquele ali eu já marquei Deixa eu ver se consigo acumular outro Ah Com isso eu posso tipo Descobrindo o planeta inteiro Ah Eu sou muito bom Então Antes de continuar Ir lá para aquele Posto lá que apareceu No Fora do planeta Eu vou Ver nesses locais aqui Que eu descobri E Só mais um Explorar Gostei de explorar nesse jogo Um abrigo Um abrigo Uma vida Ah é ali para liberar essa área Bom descobri quatro novos lugares para eu Explorar Explorar Aqueles planetas Fora o quinto que eu acho que é meu objetivo É isso ai pessoal No próximo capítulo eu já vou começar a explorar esse planeta Se for que eu explorar essas quatro coisas eu não vou durar muito tempo nesse planeta Eu já continuo e vou direcionar aquela colônia Olha o planetão Que da hora Vou direcionar uma colônia Olha lá que Tava no espaço Perdi Aqui ó Isso ai Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo por favor dá aquele like favorito E se curtir o vídeo não Se estão inscritos no canal Se inscrevam Contra a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter E na descrição de marcar o sininho Do lado do Do